Bom dia, meus amigos. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a pele branca, cabelos grisalhos, olhos com castanhos. Estou vestindo um paletó azul marinho com uma camisa azul clara. Tenho 1,79 de altura e eu estou numa das salas de comissões da Assembleia Legislativa. Coloco em votação a ata da primeira reunião ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Os deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimentos. Requerimento apresentado à comissão para a realização de uma audiência pública para discutir as alterações no benefício de prestação continuada e regulamentação do auxílio inclusão. É uma matéria de interesse de todos nós, principalmente da sociedade, e eu gostaria que, rapidamente, o assessor da comissão esclarecesse dentro de, no máximo, três minutos. Com a palavra o Davi, por favor. Bom dia a todos. Então, essa solicitação feita pela FECAM é referente ao auxílio que é destinado às pessoas com deficiência, que, no caso, foi protocolado ano passado, através do governo federal, para que as pessoas com deficiência que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, possam ser incluídas no mercado de trabalho. Então, é uma forma que o governo encontrou para fazer com que a inserção dessas pessoas se façam efetivamente. Mas o que nós, enquanto comissão e a FECAM, temos a preocupação, tanto dentro do Estado de Santa Catarina como no nosso território brasileiro, é de como isso vai ser desenvolvido. É um valor de R$ 606,00, que vai ser disponibilizado para todas as pessoas com deficiência que vão ser inseridas no mercado de trabalho, para que elas não tenham o receio de ir para o mercado de trabalho e perder este benefício de prestação continuada. Então, o governo procurou, de uma forma, dar este auxílio. Então, nós só estamos preocupados na forma de como isso vai ser desenvolvido tecnicamente e como as pessoas com deficiência vão ser beneficiadas através deste auxílio. Obrigado, Davi. A palavra está livre para a discussão entre os deputados. Eu acho importante que essas novidades que dizem respeito ao dia a dia das pessoas com deficiência, elas sejam melhor esclarecidas. Então, a FECAM nos solicitou para que fizéssemos essa audiência pública e, portanto, acho que é extremamente importante que se leve essa discussão aberta às pessoas, às entidades, enfim. Como ninguém queira se manifestar, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovada. Nós temos apenas a discussão e votação de um parecer. Um parecer muito solicitado pelo deputado Titon, o PL 0013, de 2022, altera o nexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal. Ama. Vou ler o voto apenas. Da análise dos autos no âmbito desta Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com enfoque nas disposições contidas no artigo 87 e no artigo 144, inciso III, ambos do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público, na medida em que a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas ama de Capinzal, nos termos de seu estatuto social e do seu relatório circunstanciado, presta atividades de relevante interesse social à comunidade, especialmente aos autistas. ante o exposto no âmbito desta Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos termos do Regimento, voto pela aprovação do Projeto 13-2022. O projeto está em discussão, parecer. Antes de colocar em votação final, só queria dar um abraço a todos os amigos da AMA. é uma AMA de Capinzal, que talvez muitos dos deputados já visitaram, pujante, inovadora e realmente dá conta de vários municípios lá da região. Já fizemos um grande encontro lá de esclarecimento das situações referentes, pertinentes à área do transtorno de espectro autista e nada mais meritório que nós aprovarmos esse singelo projeto de lei. O projeto está em votação. Quem estiver a favor, por favor, permaneça como está. Aprovado. Senhoras e senhores, mais alguém quer se manifestar a respeito de qualquer assunto? Como ninguém mais queira se manifestar, dou por encerrada a sessão, desejando um grande abraço a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.